Graça e paz amados, é uma alegria muito grande estar com os amados outra vez e quero agradecer ao pastor José Santos pela forma tão carinhosa como sempre me recebe aqui com todos os pastores da igreja e voltar a esta casa de oração para juntos nós meditarmos na palavra de Deus é uma honra, um privilégio, é bênção de Deus para a minha vida e antes de ler a palavra eu quero informar os irmãos que eu estou distribuindo alguns materiais que eu considero ferramenta de trabalho para quem quer trabalhar com a sua família com casais de amigos que precisam de uma palavra eu gravei uma série de mensagens, por exemplo, qual a importância das tradições da família o que é uma tradição? a tradição faz parte da cultura e a cultura é formada por costumes é aquilo que a família faz e que vai passando de uma geração para outra depois que você assistir esse DVD, nunca mais você vai deixar de dar uma importância expressiva para a mesa onde acontecem as refeições da família todos os dias você vai ver o quanto é importante comemorar o aniversário de um membro da família a importância do casamento, a importância de uma reunião fúnebre não para o que morre, mas para os que ficam e que estão perdendo um ente querido tradição, falo de férias, de feriado, de pausa na família, muito interessante o poder do toque é outra mensagem depois que você assistir esse DVD, nunca mais você vai deixar de abraçar, de tocar de afagar, de demonstrar a afetividade através da estimulação tátil você sabia que nós precisamos de seis abraços de seis segundos por dia? quantas vezes você foi abraçado nesta semana? e quantas vezes você abraçou nesta semana? é muito importante esse DVD aqui é uma série que você pode adquirir e aí eu vou... você sabia que abraçar e ser abraçado retarda o envelhecimento? é verdade, muito interessante eu tenho esses cinco DVDs aqui, deixa eu mostrar para vocês aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo quantos já assistiram essa mensagem aqui? levante a moça algumas pessoas se você não puder comprar nenhum DVD, compre esse DVD aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo economia doméstica depois que você ouvir esta mensagem o cartão de crédito não vai ser mais seu problema mais nem o talão de cheque tem pessoas que tem um problema de, assim, de consumismo são consumistas compulsivamente vai ao... vai na cidade comprar uma chave de fenda e volta com um carro financiado vai ao shopping comprar uma saia e volta com 21 sacolas de roupa para desespero do marido esse DVD vai ajudar bastante prioridades na vida dos jovens quantos são solteiros aqui? levante a mão assim, por favor todos os solteiros levante a mão vem a alça vocês vão casar não vão ficar encalhados certo? olha, esse DVD eu ministrei para os filhos e é interessante que os pais que estavam presentes disseram pastor, eu vou levar essa mensagem porque tudo que os meus filhos precisam ouvir o senhor falou nessa mensagem é muito interessante do que depende o sucesso de um casamento? do que depende o sucesso de um casamento? é uma palavra poderosa e interessante aconteceu esses dias um fato que me chamou a atenção um rapaz entrou na loja para comprar um DVD sobre família porque ele estava separado há um ano e meio e só tinha esse aí ele comprou ele assistiu seis vezes consecutivas seis horas ele assistiu essa mensagem na última vez ele disse agora eu vou buscar minha mulher aí ele foi e buscou a esposa aí ele disse eu gostaria que você assistisse esse DVD ela não conseguiu assistir uma vez ela assistiu três vezes e eles foram restaurados de tal forma que hoje eles trabalham com casais trabalham na restauração de casais esse é um DVD que vai fazer a diferença lá no seu relacionamento e o último é esse aqui sexo celebrando amor no casamento T.D. Jake diz que sexualmente falando o homem funciona como uma corneta e a mulher como uma harpa e não se toca uma harpa da mesma forma que se toca uma corneta e nem sempre o problema está no instrumento mas sim na falta de habilidade do músico esse DVD é muito interessante eu falo aqui sobre uma pesquisa dos médicos ingleses eu vou repetir talvez alguns já ouviram que os médicos ingleses dizem eles selecionaram 900 homens durante 10 anos homens com a idade de 40 a 50 anos durante 10 anos eles pesquisaram chegaram à seguinte conclusão os homens casados que praticam o ato conjugal uma vez por menos tem grande probabilidade de ter problemas no coração os que praticam duas vezes por semana tem menor probabilidade de ter problema no coração então irmãs não deixem o marido morrer do coração e ainda tem uma outra informação interessante os médicos dizem que a prática frequente do ato conjugal melhora o humor diminui o estresse aumenta o amor do marido para com a esposa e quando bem feito queima até 600 calorias então você tem além de tudo isso você tem uma academia em casa não é verdade? e precisa ser usada com mais frequência bom olha estes 5 DVDs que vai mudar a história do seu casamento da sua família dos seus filhos do seu marido da sua esposa vai custar assim 40% mais barato do que o preço normal então o que você pagaria 140 150 você vai pagar só 85 reais nos 5 DVDs e você vai ganhar este livro aqui 21 dicas para você ser um pai ideal e os outros dvd's que eu falei sobre tradição sobre toque sexualidade ministrada pelo doutor gesimar está bem? e nós temos outros livros que estamos lançando este aqui por exemplo anjo digital anjo digital como vai ser quando todos tiverem que usar aquele chip do tamanho de um grão de arroz na mão e na testa seria esta marca da besta como é que vai ser esse controle total que já está bem próximo bem perto esse livro fala sobre isso é um romance que você começa a ler não dá pra parar porque fala muito de paixão tecnologia poder controle total é muito interessante você só vai pagar esse livro e vai levar esse aqui também porque meu casamento é assim é um terapeuta que entrou em crise cuidando de casais em crise e quando ele sai para resolver a crise na sua viagem acontece muita coisa interessante você só paga um e leva os dois está bem? elas perguntam a maioria acho que já ouviu falar desse livro porque esse livro tem um mistério nele a mulher termina de ler e começa a emagrecer é muito interessante outro dia no programa de televisão perguntaram pra mim pastor como falar pra mulher que ela está gorda sem ofendê-la eu disse é fácil é só dizer querida você está com excesso de fofura esse livro vai ajudar você a eliminar o excesso e ficar só com o essencial está bem? e penúltimo 18 chaves para o sucesso do ministério pastoral este livro é de um autor meu amigo João de Souza está sendo usado para treinamento de obreiros em muitos lugares se você puder adquirir vai lhe ajudar como obreiro e por fim eu vou quase que dar de presente esse livreto para você quem aqui já foi procurado alguma vez para aconselhar alguém que estava vivendo um problema em casa levante a mão assim por favor você já foi procurado alguma vez? nós às vezes não temos noção como fazer um trabalho eficiente eficaz sobre aconselhamento de casais se você quer ajudar alguém com uma palavra de conselho você precisa ter uma noção sobre técnicas de aconselhamento é sobre isso que eu falo nesse livreto aqui é um livreto é pequeno e você vai ganhar uma noção de como você ajudar as pessoas através de uma palavra sábia e não vai custar 10 reais nem 5 você vai pagar apenas 2 reais nesse livro só 2 reais agora só vale pegar lá 2 por pessoa está bem? só 2 por pessoa e o meu material não está lá fora está aqui na frente da cantina da igreja aqui embaixo então você vai ter que dar um pulinho lá porque geralmente nós colocamos lá na frente mas por causa da chuva não foi possível então você pode dar uma ida lá e você pode pagar dependendo do valor em duas vezes no cartão de crédito Mastercard ou Visa e quem não gostou do meu comercial pode comprar um DVD muito interessante que eu tenho lá muito bom que é Tirando o Veneno da Língua esse DVD é muito interessante é muito interessante nós precisamos investir no nosso crescimento pessoal amém amados? abra sua Bíblia eu quero meditar com vocês hoje rapidamente até porque a palavra em si ela já é objetiva a palavra desta noite abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 15 do Evangelho segundo Lucas eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet e eu quero informar vocês que eu tenho um site com muitas mensagens disponíveis www.familiaegraça.com.br se você visitar o meu site deixe uma mensagem lá no mural e aí toda semana você vai receber uma mensagem também Evangelho segundo Lucas capítulo 15 a partir do verso de número 23 vamos ver trazei também e matai o novilho cevado comamos e regozijemos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe quem era aquilo e ele informou veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde ele se indignou ficou com raiva irado e não queria entrar diga e não queria entrar mais forte e não queria entrar saindo porém o pai procurava aconselhá-lo mas ele respondeu a seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado então lhe respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso nos regozijar que nos regozijássemos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado quantos podem dizer amém obrigado amados existem dois grupos de filhos o primeiro são aqueles que assumem a sua crise tomam decisões erradas saem de casa se perdem perdem tudo mas lá fora longe caem em si arrependidos voltam e são restaurados este grupo é representado no filho pródigo há um segundo grupo de filhos são aqueles que não assumem sua crise preferem viver fazendo de conta que está tudo bem porém um dia vaza para fora a realidade triste da sua alma até porque ninguém consegue enganar por toda a vida ninguém consegue viver fazendo de conta a vida inteira uma hora vaza uma hora aflora uma hora sai para fora a realidade da alma azeda amarga e triste o texto diz que o irmão do filho pródigo tinha tudo que qualquer um de nós gostaríamos de ter ele tinha um pai incrível um pai conciliador um pai perdoador um pai partilhador um pai amigo ele tinha uma infraestrutura invejável ele tinha uma fazenda ele tinha um campo ele tinha uma casa ele tinha filé mignon na mesa para se alimentar ele tinha empregados ele tinha uma casa para a qual ele retornava todos os dias e é interessante que apesar de ter tudo ele vivia como esmolé à beira do caminho existencialmente falando ele tinha tudo vivia dentro de casa perto do pai mas era miseravelmente infeliz se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje eu daria vencendo os ladrões da alegria a partir do discernimento quando é que eu você nós precisamos de cura interior o texto no capítulo 15 verso de número 27 ele tem a resposta do criado quando pergunta que barulho de música é este que barulho de dança é este aí a resposta veio olha teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde a bíblia diz que ele ficou irado indignado com raiva nervoso e o texto no verso de número 28 diz e não queria entrar na festa preste atenção ele não gostou de o irmão ter voltado ele não gostou da atitude do pai de o ter perdoado ele se irritou com a festa que estava acontecendo em casa ou seja o verso de número 25 e 26 mostra um filho dominado por um sentimento de mau humor crônico verso de número 28 nos mostra um filho raivoso ou seja havia no coração daquele filho uma raiz de amargura em processo de crescimento e lembre-se as nossas palavras revelam o que está passando dentro do nosso coração as nossas palavras denunciam o estado da nossa própria alma quando você fala você revela como vai o seu coração e é interessante que o mau humor crônico daquele rapaz tinha como causa primeira um forte sentimento de inveja ou seja a festa do irmão estava terrivelmente o incomodando a festa do irmão estava lhe tirando a alegria e a paz a festa do irmão o irritou e é interessante que geralmente por detrás de uma pessoa mal humorada está uma pessoa invejosa e por detrás de uma pessoa invejosa quase sempre está uma pessoa incapaz de perdoar e veja que no verso de número 29 ele começa a falar e a sua fala denuncia o que vai dentro do seu coração porque no verso de número 29 ele diz assim ó mas ele respondeu a seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos preste atenção toda murmuração revela um coração dominado por uma raiz de amargura que precisa ser curada ou que precisa ser liberto desta raiz de amargura mas vamos dar uma olhada um pouco nessa questão da festa do outro que me faz mal quando a alegria do outro me perturba dá para imaginar o pai está feliz da vida porque o filho foi recuperado os amigos estão celebrando com o pai a ressurreição do filho todos estão parabenizando o homem dizendo valeu a pena esperar e lá fora alguém com o coração tão amargo e azedo que não quer entrar a fim de participar da grande festa da restauração tudo tudo porque ele estava morrendo de inveja segura aí porque isso tem a ver com todos nós a inveja aflorou quando ele disse ao pai o seguinte tu mandaste matar para ele o novilho cevado depois de ele ter feito o que fez olha pra cá tem pessoas que só valorizam a festa que elas promovem só valorizam a festa aonde elas são o centro das atenções quando a festa é do outro não participa quando a festa é por causa de alguém aonde celebra uma grande vitória não participa a inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que acaba deformando as pessoas lucifer não era lucifer era anjo de luz mas de querubi ungido ele se tornou antiga serpente por causa da inveja e a palavra inveja vem de invídia descrito no dicionário inglês como olhar malicioso na verdade aquele rapaz nunca soube o que era amor porque Paulo disse em 1 Coríntios 13 que no amor não há inveja há pessoas que são capazes de chorar com os que choram mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram há pessoas que te ama quando você está na cama doente mas te odeia quando você está celebrando uma grande vitória a inveja é chamada de pecado destruidor porque não se conforma com possuir mais ou melhor gostaria assim de destruir o que o outro possui se eu não consigo comprar o mesmo casaco então eu vou dar um jeito de queimar o casaco dela é o desgosto de contemplar o bem do outro presta atenção que segundo um professor de direito ele diz o seguinte a inveja como uma tristeza é como uma tristeza por causa do bem alheio ou seja o incômodo surge em decorrência não do próprio sentimento de falta mas como uma infelicidade pela posse do outro e é assim que funciona já que a festa não é minha não é para mim e eu não sou a causa da festa já que não tem como eu acabar com essa festa então eu vou lançar no rosto do pai os pecados daquele que não considero mais o meu irmão porque se não dá para acabar com a festa do meu irmão eu vou acabar com o coração de quem está patrocinando a festa a inveja é podridão nos ossos e aqui ei aqui entre nós quantas pessoas quando vê o cunhado comprando um carro diz para o marido você tem que comprar um também quantas vezes porque o outro promove uma festa para a filha de 15 anos aí ela diz você vai ter que fazer para a nossa filha também quantas pessoas entram em dívidas por causa da inveja se ela fez eu tenho que fazer se ele fez eu tenho que fazer se ele comprou eu tenho que comprar se ele mandou o filho para a Disney nós vamos mandar o nosso também porque eu não aceito que o outro seja melhor do que eu isso é inveja era exatamente isso que estava no coração daquele rapaz e que o impedia de entrar na festa que estava sendo promovida pelo pai e eu vim aqui hoje como profeta para dizer tem muita gente para o lado de fora da festa que Deus está patrocinando por causa da inveja e o diabo está aplaudindo na arquibancada porque o mais o maior perdedor é o invejoso mas nesta noite esta fortaleza vai cair porque Deus vai colocar todos dentro da festa você não pode ficar de fora daquilo que Deus está patrocinando para o bem de todos nós se vocês me compreendem levante a mão e glorifique no nome do cordeiro aleluia como é que vai o teu humor minha irmã como é que vai o teu humor meu irmão será que não chegou o tempo de jogar esta cara de maracujá de gaveta fora será que por detrás do teu mau humor crônico não há um sentimento de inveja até inconsciente e é interessante que por detrás do mau humor estava um invejoso e por detrás do invejoso estava um murmurador em potencial se não preste atenção por favor no verso de número capítulo 15 e no verso de número 17 desculpe no verso de número 28 29 30 ele fica indignado verso de número 29 ele se coloca na posição de um de um perfeito e ele diz nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito e nunca me deste um cabrito e nunca me deste um cabrito e é interessante que o mau humorado o invejoso e o murmurador não é capaz de enxergar nunca o lado bom da vida presta atenção nisso lá dentro o churrasco comendo solto correndo solto a música tocando o pessoal dançando a dança da reconciliação da restauração gente abraçando o rapaz recuperado gente abraçando o pai que recuperou o filho com vida todos celebrando o milagre e a vitória e lá fora o infeliz falando de cabrito nunca me nunca me deu um cabrito nunca me deu um cabrito nunca me deu um cabrito por incrível que pareça há pessoas que não conseguem enxergar nada de positivo que Deus está fazendo agora presta atenção que a murmuração dele girava em torno de um cabrito diga um cabrito mais forte a murmuração dele girava em torno de um cabrito ele reclama ó primeiro nunca transgredi olha há tantos anos eu te sirvo ele se coloca na condição de criado e não de filhos há tantos anos te sirvo nunca transgredi um dos teus mandamentos mentira porque é impossível como ser humano viver sem transgredir a píblia diz se eu disser que eu não peco já estou pecando e aí dizem assim nunca nunca me deste um cabrito ele fica reclamando ele fica murmurando agora escute por favor alguém afirmou assim ó murmure e não saia do lugar louve e deus te exaltará palavra de murmuração carrega um poder destrutivo elas destroem a alegria daquele que murmura a murmuração polui a nossa vida e soa como maldição aos olhos do senhor querem ver tem gente que chove reclama faz sol reclama fica nublado nem sol nem chuva nem calor nem frio reclama escute tem gente que não tinha trabalho reclamava deus abriu uma porta agora está reclamando porque trabalha muito algumas pessoas vivem como o irmão mais velho da parábola nunca me deixe um cabrito nunca me deixe um cabrito nunca pro outro festa pra mim nenhum cabrito para o outro música pra mim nenhum cabrito para o outro para o outro tudo pra mim nenhum cabrito para o outro cura para mim nenhum cabrito para o outro um emprego interessante para mim nenhum cabrito para o outro olha que milagre tremendo pra mim nenhum cabrito sabe que o teu problema não é o cabrito meu irmão diga pro irmão lá desse hoje Deus vai nos libertar da síndrome do cabrito pare de reclamar porque a luz porque a lâmpada queimou se você tem um sol que não tira férias nunca e que brilha sobre a tua vida sempre ou aleluia pare de reclamar de um cabrito porque Deus está dizendo você é dono do rebanho e você pode ter quantos cabritos quiser no juesto para uma festa glória a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor será que precisa ser profeta para dizer que algumas irmãs hoje abriu guarda roupa antes de vir para a igreja dizendo não tenho roupa será que precisa ser profeta para dizer que algumas irmãs abriram a sapateira antes de vir para a reunião dizendo não tenho sapato meu marido precisa comprar sapato para mim será que precisa ser profeta para dizer que teve gente que entrou no carro e bateu assim no volante dizendo precisa de um carro será que precisa ser profeta para dizer que tem gente que ao pegar o salário do mês passado disse que salariozinho merreca é esse preciso me livrar disto olhe para cá murmure e continue fora da festa murmure e continue fora daquilo que Deus está patrocinando murmure e não saia do lugar escute por favor Deus não responde a murmuração aprenda como é a bíblia diz que quando noé saiu da arca e que ele deu uma olhada o cenário não era de um jardim do éven o cenário não era de um pantanal mato grossense maravilhoso o cenário era de lama de morte de mal cheio de tragédia poste tsunami o cenário era tenebroso mas o texto diz que ele levanta um altar sacrifica alguns animais e ele adora sabe por que porque Deus só responde a adoração deixa eu fazer uma pergunta para você hoje como é que você começa o seu dia você começa o seu dia com um altar ou com um túmulo com uma sepultura como é que você começa a semana dizendo ô segunda-feira desgraçada como é que você levanta da cama qual é a primeira palavra que procede da tua boca ei olhem pra cá tem muita gente que não está vivendo o melhor de Deus porque da sua boca não vem saindo adoração vem saindo palavras que tem cheiro de sepultura cheiro de morte faça como Noé comece com um altar sacrificando sobre este altar um sacrifício oferecendo um sacrifício de louvor porque Deus responde a adoração e louvor se você me pergunta pastor Josué como é que o senhor começa o seu dia olha sabe como eu começo o meu dia minha esposa pode dar esse testemunho todos os dias quando eu acordo eu digo na minha oração falando com Deus esse é o dia que o senhor fez e nele vou viver para o teu louvor e para a tua glória está chovendo este é o dia que o senhor fez está calor este é o dia que o senhor fez levantei com dor de barriga este é o dia que o senhor fez levantei com dinheiro este é o dia que o senhor fez levantei sem dinheiro este é o dia que o Senhor fez acordei com o pé levantei com o pé esquerdo esse é o dia que o Senhor fez levantei com o pé direito esse é o dia que o Senhor fez amados Deus responde ao louvor Deus responde a adoração Deus responde ao reconhecimento da sua soberania esse é o dia que o Senhor fez e não lhe vou viver para o seu louvor e para a sua glória posso pode levantar a mão e dizer amém qual foi a primeira palavra do seu dia hoje sabe qual deveria ser a primeira palavra do nosso dia aleluia a última palavra aleluia crente que tem um banquete contínuo no coração e que não aceita ser dominado por um mau humor crônico repreende a inveja e não entrega e não entrega sua boca ao controle do diabo porque a minha boca tem que ser instrumento de Deus e manancial de vida então esse é o dia que o Senhor fez e nele vamos viver para o seu louvor e para a sua glória e é interessante que eu ouvi falar de um irmão que perdeu o dedo numa máquina na empresa e a máquina cortou o dedinho dele e ele cortou e passou um tempo alguém disse e aí você não vai reclamar não vai falar um palavrão não vai praguejar ele disse não querido eu estou indo para o céu aos poucos a murmuração envenena o nosso futuro a murmuração é poluição verbal mude a sua linguagem e a sua vida mudará eu vou repetir mude a sua linguagem e a sua vida mudará pare de falar de um cabrito quando você é dono do rebanho foi isso que o pai disse pra ele se vocês me entenderam até aqui digam amém agora como é que o pai responde pra ele vamos ver o pai representa aquele grupo de pessoas nutridoras capítulo de número 15 verso de número 31 o pai ouve toda aquela bobagem o pai escuta aquelas palavras que revelaram um coração cheio de amargura e verso 31 então lhe respondeu o pai o que que ele disse pro pai veio esse teu filho ou seja eu não o considero mais como meu irmão eu não o considero mais como meu irmão veio esse teu filho como é que o pai o responde pra ele então respondeu o pai meu filho gente isso aqui é tremendo meu filho com toda sua amargura você continua sendo meu filho primeiro o pai ouve segundo o pai o pai compreende a crise do filho terceiro o pai declara o seu amor incondicional quando o pai quando o pai diz meu filho ele está dizendo apesar de tudo eu não desisto de você meu filho eu sei que você está em crise porém você continua sendo meu filho meu filho apesar de toda toda a bobagem que você disse você continua sendo meu filho meu filho você desistiu do teu irmão mas eu não desisto de você meu filho meu filho meu filho meu filho você só estará radicalmente curado e curada quando você for capaz de ouvir quem está em crise entender sua crise e continuar dizendo meu filho meu marido minha esposa minha sogra meu sogro minha nora meu genro apesar de tudo que eu estou ouvindo eu não desisto de você você ainda vai entrar na festa comigo meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu sabe o que o pai estava dizendo pare de reclamar por bobagem você tem o rebanho todo a fazenda te pertence trazendo isto para o campo espiritual o céu te pertence você é filho do meu reino você é filho do meu amor você é filho da minha graça você tem tudo do que eu tenho e por que você está reclamando por causa de uma picuinha quando há outros motivos maiores para você celebrar a vida para você viver a vida com alegria e espontaneidade não não esteja dentro de casa vivendo como um criado não esteja perto da fonte de água morrendo de sede não esteja em um lugar onde há abundância de comida passando fome meu filho se liberte deste sentimento autodestrutivo e entre na festa porque um milagre está acontecendo e há motivo de sobra para celebrar este milagre que está acontecendo quantos me entenderam digam amém vamos ficar de pé na presença do senhor meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado antes de orar olha então isso pra cá Deus Deus não fala sem que a sua palavra tenha uma direção há pessoas que estão na igreja mas não estão bem dentro da igreja há pessoas que como irmão do filho prédio estão em casa mas não assumem sua crise até que um dia isso vaza vaza porque ninguém consegue enganar por toda a vida um dia aquele rapaz colocou pra fora o verdadeiro estado do seu coração um coração mal humorado um coração invejoso um coração murmurador um coração cheio de desejo de se vingar um coração que não entendia absolutamente nada de graça de misericórdia e de perdão incondicional não basta estar na igreja é preciso estar na festa não basta estar na igreja é preciso estar participando da festa patrocinada por Deus porque filhos estão voltando a ressurreição dos mortos está acontecendo gente está sendo perdoada gente está sendo liberta gente está sendo cheias do Espírito Santo pessoas que estavam longe Deus está trazendo para perto o caído está sendo levantado pela graça do Pai e você precisa participar desta festa que Deus está promovendo diga para o irmão ao lado o Pai não quer nos ver fora da festa o Pai não quer nos ver fora da festa todos dentro da festa que Deus está patrocinando quantos podem aplaudir ao Senhor nesta noite Glória a Deus eu quero você coloque a mão no ombro de uma pessoa que está próxima de você agora você vai orar por esta pessoa que está do seu lado e ore com esta consciência eu posso estar ministrando sobre uma vida que chegou aqui hoje vivendo no limite quem é que sabe o que se passa no coração de cada um aqui dentro mas quando nós estivermos orando fortalezas vão cair cadeias vão ser quebradas haverá um processo de libertação toda toda fortaleza da inveja vai cair por terra toda fortaleza do mau humor crônico vai cair por terra toda fortaleza da murmuração vai cair por terra toda resistência em perdoar vai cair por terra eu sinto pai libertando filhos e colocando os dentro da festa nesta noite amanhã você vai acordar sentindo o céu na alma eu sinto a glória de Deus neste lugar ore pelo teu irmão ao lado agora e diga toca no meu irmão Senhor ó Deus Deus de Abraão de Isaac de Jacó Deus de ontem de hoje Deus de sempre Deus da parábola do filho pródigo Deus que quer o melhor para todos os filhos Deus que não quer ver nenhum filho fora da festa Deus que quer ver todos nós dentro da festa que o Senhor está patrocinando Senhor nesta noite que caia por terra toda a fortaleza da inveja toda a fortaleza do mau humor e da tristeza na alma toda a fortaleza da murmuração toda a raiz de amargura toda a raiz toda a raiz o Espírito da liberdade o Espírito da liberdade o Espírito da liberdade o Espírito livra-nos do orgulho livra-nos da soberba da petulância da arrogância livra-nos da amargura na alma livra-nos da murmuração coloca em nós um sentimento de gratidão o Espírito de louvor e de adoração e que nós comecemos o nosso dia te adorando te exaltando te glorificando te bem dizendo porque há uma festa no nosso coração porque Deus está nos colocando dentro da grande festa do reino oh aleluia vai no nome de Jesus que não haja nenhuma raiz de amargura na alma e quem entrou triste que saia com batismo de alegria no coração quem entrou abatido que saia renovado quem entrou desanimado que saia cheio de vigor de força e de coragem quem andou pensando em desistir que volte para casa cheio do Espírito Santo de poder e de graça eu quero pedir que o Senhor nos dê uma noite abençoada e que esta próxima semana seja seja a melhor semana de todas que nós já vivemos até hoje e que nesta semana todos possam ouvir o Pai dizendo meu filho tudo o que é meu te pertenço caia por terra agora a fortaleza da murmuração da reclamação do que queixume e venha sobre nós o Espírito de adoração de louvor e de gratidão em nome de Jesus eu peço que seja assim diga para o irmão ao lado não fale mais de um cabrito porque você é dono da fazenda dê um abraço entre cinco pessoas e diga nunca mais sua vida vai ser a mesma todos na festa Deus abençoe vocês em nome de Jesus